O primeiro dia de volta às aulas na rede pública de educação foi de muito movimento. Não nas escolas esse mês, mas na sede do Conselho Tutelar que ficou lotada de mães que não conseguiram vaga para os filhos. Sem ter com quem deixar o filho, Letícia perdeu o emprego e agora ela e o marido estão sem trabalhar. A inscrição dele, no primeiro dia, meia-noite, só que já foi direto para a vaga de espera. Eu não tenho com quem deixar meu filho. Aí acabei perdendo o emprego, porque eu ia fazer como? Antônio tem dois filhos e precisa conseguir vagas em escolas da região noroeste. A gente corre atrás, faz tudo, vem atrás, eles falam que não tem cheio, não tem vaga não. Kelly também vive a mesma situação. A universitária não consegue a vaga para o filho e por causa disso também não pode trabalhar. Kelly diz que já tentou várias vezes fazer a inscrição da criança pela internet, mas a plataforma digital da prefeitura não ajuda. Com essa matrícula online, dificulta porque muitas pessoas não têm internet, muita gente não tem computador, ninguém consegue acessar o sistema, tudo fora do ar. Pior é a situação da Marilene. Ela tem dois anos que está na fila de espera tentando uma vaga. E como recebe o auxílio do Bolsa Família, pelo critério utilizado pela Secretaria Municipal de Educação, ela teria prioridade na vaga. Eu estou tendo que deixar meu filho jogado. Então, assim, se é prioridade, por que eu não consegui essa vaga até hoje? Segundo o Conselho Tutelar, aqui na região noroeste são mais de 12 semeis. Cada um deles atende cerca de 200 crianças. Só que aqui moram mais de 400 mil pessoas. Por isso a conta nunca bate e as vagas são insuficientes. Como se não bastasse, alguns estão sem funcionar. Como é o caso desse aqui, do Jardim Curitiba, que passa por reformas e, por isso, não pode receber as crianças. O Conselho Tutelar disse também que um problema maior é que hoje, justamente o dia de volta às aulas, muitas unidades estão sem profissionais. E as mães tiveram que voltar para casa com as crianças antes do meio-dia. Muitas famílias estão procurando o Conselho Tutelar, alegando que a coordenação do CEMEI chamaram, ligaram para as mães, porque não tinha profissional no período vespertino. Então essas mães teve que buscar as crianças em menos de meio período do CEMEI.